Procurar o que assistir na Netflix acaba de ficar mais fácil. A partir dessa semana, o app para TV do streaming passa a incluir a aba New e Popular, que como o próprio nome sugere, vai reunir os títulos novos e populares da plataforma. A novidade inclui algumas listas já conhecidas pelo público, como a que exibe os filmes e séries adicionados recentemente ao catálogo e o top 10 por país, atualizado diariamente. A grande sacada do New e Popular é fornecer aos usuários uma prévia do que está por chegar à plataforma. E para isso terá a sessão chamada de Vale a Pena Esperar, em tradução livre, que promete exibir prévias de estreias e lançamentos futuros. Com o recurso, o assinante poderá ter uma ideia do que está por vir entre 15 e 365 dias. Também será possível definir lembretes e receber alertas quando um conteúdo aguardado ficar disponível no serviço. E para o próximo vídeo, o assinante poderá ter uma ideia do que está por vir entre 15 e 365 dias. Obrigado.